A CIDADE NO BRASIL Então, gente, vamos continuando a dar um bom exemplo, porque relaxamos um pouquinho e a pandemia cresceu. Por sinal, Eduarda sabe que foi feita uma pesquisa em Nova Prata depois que foi obrigatório o uso de máscara para todo mundo, diminuiu 80%, diminuiu 80% o número de pessoas feias na cidade. Agora, você que está nos assistindo, você certamente é dos 20%, né? Dos 20%, bonitos, sem máscara e com máscara. Bom, vamos falar de Papai Noel. Papai Noel. Você pediu alguma coisa, dúvida para o Papai Noel? Bom, um padre falando de Papai Noel, certamente vocês pensam que é para meter a ripa e derrubar, né? Mas vamos, antes de tudo, falar de um santo que nasceu em torno do ano 250. Na Turquia de hoje, chamada Ásia Menor, Lícia, cidade de Esmirna. Este jovem, muito generoso, foi eleito bispo, Nicolau. Nicolás, Niclas, Nicola, em todas as línguas, há o nome Nicolau. E este Nicolau viveu num tempo de perseguições. Como bom bispo, ele protegia o seu povo, procurava trigo para o pão dos seus pobres. E contam que ajudou uma família que tinha duas filhas para casar. E naquela época, as meninas tinham que apresentar um dote ao marido, à família do marido. E eram pobres, ameaçavam ir à prostituição. Então, o bispo, de noite, ele teria passado e jogado dentro da janela umas moedas de ouro, assim, salvou duas jovens daquela vida tão triste e oportunizou o casamento. Se depois elas foram felizes com os maridos que acharam, é outra questão. Mas, afinal, ele foi reconhecido como santo, São Nicolau, 6 de dezembro é o seu dia. E ficou a fama deste santo bispo, que ficou velhinho, morreu com quase 80 anos, que ajudava os pobres, que era generoso com os pequenos. E um dos casos de generosidade foi a doação secreta, noturna, que fez para ajudar as garotas a casar. Bom, a bola rola, o tempo passa, o campeonato da história vai para frente. E aí nós temos os anos 400, 500, 600, 700, 800. Aí, então, no final dos anos 800, nos anos 900 e 1000, nós temos a evangelização dos países nórdicos. A evangelização da Dinamarca, da Suécia, da Noruega, da Finlândia, da Islândia, das terras do gelo. E ali, então, encontramos muitas fábulas, muitas histórias daqueles povos dos gelos que contavam que lado mais distante, norte, uma vez por ano, descia um galhinho de barba para premiar as crianças bem comportadinhas, né? Mais de uma história nesse sentido. Mas esse era o padrão, o núcleo de tantas fábulas. Bom, muitos povos também, que não são das terras do gelo, têm isto. A Befana italiana, uma bruxa boa até a cara italiana, que viria uma vez por ano trazer carvão aos meninos mal comportados. E doces às meninas bem comportadas, né? Também os meninos bem comportados, doces, e as meninas mal comportadas, carvão. Temos histórias, assim, muitas nas tradições dos povos. Aí, então, vão se unindo devagarinho à tradição com base histórica de São Nicolau e as lendas que vem, e os séculos vão passando. E aí, no século XIX, então, vai entrando para o marketing aquela figura e vai sendo cada vez mais utilizada esta figura no marketing. Ela é, ao mesmo tempo, uma figura de bondade e de interesse econômico. E está ali, Papai Noel. Então, gente, o Papai Noel, ele não é só um folclore. Ele tem raízes históricas em São Nicolau. Mas a questão que se apresenta é ampla. A primeira é uma questão muito ampla, que nos remete à reflexão, nosso programa é Reflexão, das relações da religião com a sociedade. Por muitos séculos, a religião foi o cimento cultural da sociedade. Mas, a partir da Idade Moderna, se vem criando autonomias, às vezes com bom equilíbrio, outras vezes conflitivas, chegando a um materialismo que considera a religião um acessório e rejeitou a religião como cimento cultural. Então, essa é uma questão muito ampla. Como é que uma sociedade que não busca mais na religião aquele elemento de união de tudo, vai unir tudo? Por isso, os sociólogos, os historiadores falam que vivemos um tempo de fragmentação. Fragmentação, fragmentação. Faltaria unidade, falta algo para configurar a nossa vida e a vida social como um todo. Então, temos até filosofias que tentam esses fundamentos. E, dentro dessa questão mais ampla, está o Papai Noel, coitadinho, que tem duas perspectivas. Uma, ele malandramente pode esconder a substância do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, Deus feito pobre. E, ele pode, porém, ser relacionado a São Nicolau, a uma evolução histórica. Então, vocês aí vão perguntar ao padre aqui. Então, padre, vamos pedir que a escola não ponha Papai Noel, vamos pedir que o comércio não apresente Papai Noel, vamos cortar o Papai Noel lá das nossas casas, vamos dizer às nossas crianças, não, não, isso é pecado, não, isso não, é só Jesus. Creio que esta via não seria mais fecunda. Talvez alguém possa fazer um caminho assim radical e ser coerente. Não, não se fala de Papai Noel aqui, Jesus Cristo, está bom? Porém, a questão é a seguinte. Responde a você, não, padre. A sua família só fala de Papai Noel e não fala de Jesus Cristo. Como vocês vivem o Natal? Uma baita ceia naquela noite, sem a missa? O amigo secreto, amigo secreto e uns folclores de Papai Noel, sem se referir explicitamente, claramente, à descida de Deus que se fez homem em Jesus de Nazaré, no Menino Jesus? Então, se é assim, então, este é um Papai Noel malandro e que nós não podemos concordar. Aquele que esconde indiferentismo religioso é que substitui pelo folclore, pelo imaginário, o real. O real que queremos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a sua família participa da Santa Missa, agora tem as limitações que vocês sabem. até recomendamos que vocês participem, pessoas de risco de casa e há limitações legais na igreja. Mas, normalmente, se vocês são uma família cristã que fala de Jesus, que vai à Santa Missa, que batiza, que não é lá tão santa, mas se esforça de se deixar iluminar pelo Evangelho, né? Então, não teria para mim problema de, sabendo que Natal é Jesus, também, brincarmos com a figura do Papai Noel, sabendo que tem uma origem histórica e a referência é o Natal. Por sinal, a palavra Noel é referente a Natal. Em italiano é Babbo Natale, como chamam o Papai Noel. Papai Natal, né? Então, não dá para fugir historicamente da origem cristã do Natal e de uma evolução dessa figura do Papai Noel que se tornou ambígua. a sua fé, a sua participação vai purificar esta ambiguidade, né? Uma vez era para o São Jorge, a gente fez o giro ciclístico com a garotada e eu oferecia a cada um deles o chapeuzinho de Papai Noel. Então, foi tão bonito vocês ali de São Jorge, né? com nossas bicicletas, né? E as buzinas, né? Fizemos o giro ciclístico, mas nele houve as estações onde se refletia sobre o Natal, nação de Cristo, São Nicolau e a sua evolução. Então, gente, um pouquinho de bom senso e uma reflexão sobre as origens, a originalidade do Natal. Não seja a sua família uma família doente, socialmente, que não pratica a fé, mas tem que viver os feriados religiosos, né? Não pratica a fé, mas aproveita a Páscoa, não pratica a fé, mas aproveita o Corpus Christi. Não pratica a fé, mas aproveita o Natal. Bom, esses feriados religiosos são um presentinho também a quem não tem fé nem fé católica. E assim é, ninguém está obrigado a assumir a fé desses feriados religiosos, mas eles são uma expressão da cultura cristã que pervadiu as estruturas legais, organizativas, sociais. Já estou falando muito. Vamos parar por aqui, senão eu fico velhinho, como o Papai Noel, né? Falando, falando sem parar. Foi uma grande satisfação falar, refletir com vocês. Mais uma vez, tchau, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Amém.